Boa noite piranhas do baile, essa vai tocar na rádio da putaria porra Os cachorrão chegou Mas esse é o G.S.A. O C.S.A. Mulher tem José, Salma, Adelão, tá bozado porra Vai balançando, a ombra nas piranhas passando, roçando a xereca Vai balançando, a ombra nas piranhas passando, roçando a xereca Roça piranha, roça piranha, roça piranha Não se aconha, roça piranha, roça piranha Eu com dois, eu tomo a filha da puta Eu com dois, eu tomo a filha da puta Você conhece a de pão na xereca, puxando o cabelo e tapa na puta Eu com dois, eu tomo a filha da puta Tô com dor de eu tomo a filha da puta Tô com DJ tomo a filha da puta Tem ganha essa de pão na buceta Puxa o chão de jadeiro e tapa na puta Posição de ataque, Maria faz o seu bate Posição de ataque, tá preparada pro combate Tá preparada pro combate Joga a puta no chão, puta no chão, puta no chão e bate E bate, e bate, e bate, e bate Joga a puta no chão, puta no chão, puta no chão e bate Boa noite, pirães do baile Essa vai tocar na rádio da putaria, porra Os cachorrão chegou Mas esse é o G.S.A. O que é o suco a cujada Vai balançando, a umbrenas piranha passando, roçando a xereca Vai balançando, a umbrenas piranha passando, roçando a xereca Roça piranha, roça piranha, roça piranha Não se aconha, roça piranha, roça piranha Vai balançando, a umbrenas piranha passando, roça piranha Vai balançando, a umbrenas piranha passando, roça piranha Vai balançando, a umbrenas piranha passando, vai vai Eu com dois de toma filha da puta Eu com DJ toma filha da puta Eu com dois de toma filha da puta Eu com DJ toma filha da puta Eu com DJ toma filha da puta Tem crença de pão na buceta E taca na puta E taca na puta Posição de ataque Posição de ataque Tá preparada pro combate Tá preparada pro combate E taca na cua Corro-orc Calo Agora passando, aê-la-la, xóta-la armour conta, aê-la, xóta-la, xóta-la chão Igba chibel, xóta-la, 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 xóta-la chunn, x-óta-la Xóta-la ch gusta, xóta-la e, xóta-la châufa C delays a cascitud, aê-la, xóta-la, xóta-la, xóta-la ch convincer, xóta-la ch unacceptable